Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a quinta aula de logaritmos, onde nós vamos aprender a mudança de base, ou seja, vamos aprender a trocar a base do logaritmo. É muito simples mudar a base de um logaritmo. Preste atenção aqui, temos aqui log de a na base x. Imagine que nós queremos mudar da base x para a base b. Veja só, vamos pegar o logaritmo na base que a gente quer mudar, ou seja, na base b, e vamos escrever uma fração, o log na base b em cima no numerador e um log na base b embaixo no denominador. Tranquilo? É uma fração, o log na base que a gente quer em cima sobre o log na base que a gente quer embaixo. Agora, veja só, vamos pegar esse cara aqui, que é o a, que é o logaritmando, ele vai ficar em cima, e vamos pegar o x, que é a base, vai ficar embaixo. Ou seja, o log de a na base x, mudando para a base b, ficará log de a na base b sobre log de x na base b. É simplesmente isso, pessoal, não tem mistério. Temos uma outra propriedade aqui também, por exemplo, o mesmo logaritmo aqui, log de a na base x. Podemos escrever esse log da seguinte forma, 1 sobre log de x na base a. Então, o que a gente faz? Coloca o 1 no numerador da fração, e embaixo a gente vai inverter. A base vira o logaritmando, e o logaritmando vira a base. Tranquilo? Então, log de a na base x será igual a 1 sobre log de x na base a. Não tem mistério, não, pessoal, é só isso, valeu? Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Olha só, transforme os logaritmos para a base 2. Beleza, queremos transformar esses dois logaritmos aqui para a base 2. Letra A, log de 5 na base 3. Então, a gente vai pegar o logaritmo na base que a gente quer, que é a base 2, e escrevemos uma fração, log na base 2 em cima sobre um log na base 2 embaixo. Esse 5 aqui, que é o logaritmando, ele vai para cima e o 3, que é a base, vai para baixo. Então, log de 5 na base 3, mudando para a base 2, ficará log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Tranquilo, tranquilo, pessoal. Agora, vamos aqui para a letra B. Transformar o logaritmo de 9 na base 4 para a base 2. Show de bola! Como queremos a base 2, vamos escrever uma fração com o log na base 2 em cima e o log na base 2 embaixo. Como o 9 é o logaritmando, ele vai para cima, e o 4 é a base, ele vai para baixo. Então, log de 9 na base 4, transformando para a base 2, ficará log de 9 na base 2 sobre log de 4 na base 2. Agora, preste atenção aqui. Esse logaritmo aqui, log de 4 na base 2, dá para a gente resolver ele. O log de 4 na base 2 é igual a 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, podemos resolver esse logaritmo. Repetimos o de cima, log de 9 na base 2, e esse log de baixo, log de 4 na base 2, ele é igual a 2. Então, na verdade, quando transformamos o log de 9 na base 4 para a base 2, a resposta vai ser log de 9 na base 2 sobre 2. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada em como isso cai em uma prova? Vamos ver aqui duas questões de concursos. Presta atenção comigo. Determine o valor de log de 100 na base 50, sabendo que o log de 5 na base 10 é igual a A. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse logaritmo aqui, log de 100 na base 50, e vamos mudar a base dele para a base 10, porque ele nos deu aqui que o log de 5 na base 10 é igual a A. Então, vamos usar essa base que ele nos deu, que é a base 10. Transformando esse log de 100 na base 50 para a base 10, beleza? Vamos escrever uma fração com a base 10 que a gente quer. Então, log na base 10 em cima, sobre o log na base 10 embaixo. Eu já expliquei para vocês lá na primeira aula que o logaritmo na base 10, a gente não precisa escrever o 10 pequenininho aqui no log. Então, quando não tem nenhum número aqui escrito na base, é porque é base 10, beleza? Bom, como já escrevemos aqui o log na base que nós queremos, que é a base 10 com uma fração, log na base 10 em cima, sobre log na base 10 embaixo, vamos pegar o 100, que é o logaritmando, ele vai para cima, e o 50, que é a base, vai para baixo. Então, o log de 100 na base 50, transformando para a base 10, fica log de 100 sobre log de 50. Beleza, aqui em cima ficou fácil, porque o log de 100 na base 10 é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, o log de 100 é igual a 2. Agora, o log de 50, a gente pode aplicar uma propriedade aqui. Podemos escrever o 50 como uma multiplicação de 5 vezes 10. Log de 50 é a mesma coisa que log de 5 vezes 10, porque 5 vezes 10 é igual a 50. Agora, por que a gente usou esse artifício de transformar o 50 em 5 vezes 10? Porque o log de 5 vezes 10 é o logaritmo de um produto. Então, a gente pode aplicar uma propriedade aqui, que é a propriedade do produto. Essa multiplicação vai virar dois logaritmos de uma soma. Então, ficará o seguinte, o 2 a gente repete em cima, e o log de 5 vezes 10 vai ficar log de 5 mais log de 10. usamos aqui a propriedade do produto. Agora, ficou mais fácil ainda, pessoal. Por quê? Porque o log de 5 na base 10, a gente já sabe quanto que é. Aqui, a questão nos deu. Log de 5 na base 10 é igual a A. Vamos repetir o numerador, que é o 2. Log de 5 na base 10, a gente já sabe que é A. Repetimos o sinal de mais. E o log de 10 na base 10 é igual a 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Com isso, concluímos que o valor de log de 100 na base 50 é igual a 2 sobre A mais 1. Beleza, pessoal? Vamos agora aqui para uma questão da Vunesp. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse logaritmo aqui, log de A² na base 9. Como temos aqui um expoente, podemos usar a propriedade da potência. Damos um tapinha nesse expoente, ele cai lá na frente multiplicando o log. Beleza? Então, ficará o seguinte, duas vezes o log de A na base 9. Essa é a propriedade de potenciação. Quem não assistiu a essa aula, eu vou deixar o card aqui para vocês. Beleza? É a aula de propriedades de logaritmos. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora, como temos aqui duas vezes log de A na base 9, e ele nos deu aqui que o log de A na base 3 é igual a x, como ele nos deu essa informação, podemos transformar esse log de A na base 9 para a base 3. Então, vamos lá. Repetimos o 2, quer dizer, duas vezes, transformando o log de A na base 9 para a base 3. Vamos escrever o log na base que nós queremos em cima e embaixo da fração. Então, ficará log na base 3 sobre log na base 3. Como o A é o logaritmando, ele vai para cima. Como o 9 é a base, ele vai para baixo. Então, fazendo essa transformação de duas vezes o log de A na base 9 para o log de A na base 3, ficou duas vezes o log de A na base 3 sobre o log de 9 na base 3. Agora, ficou molezinha, pessoal. Por quê? Porque o log de A na base 3, a questão nos deu, que é igual a x. Então, podemos substituir aqui em cima da fração. Então, vamos repetir o 2. Vai ficar duas vezes o x, que é o log de A na base 3. E vejam que embaixo aqui, no denominador da fração, temos o log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3 é molezinha, porque é igual a 2. Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, vamos substituir aqui pelo seu valor. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Com isso, ficou duas vezes x sobre 2. Como é uma multiplicação, podemos simplificar esse 2 de cima com o 2 de baixo. Concluímos que o log de A ao quadrado na base 9 é igual a x. Resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula aqui. Se vocês gostaram, compartilhem nas redes sociais com os amigos de vocês. Não esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E você que ainda não se inscreveu no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva, valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau.